Corpos esculturais, muito estilo e moda fitness. A loja Femme Club apresentou sua coleção outono-inverno 2014 com o comando de Carol Zanetti. O dia inteiro de comemoração, bate-papo e looks com as marcas mais transadas do momento. Fala pra gente, o que você acha das roupas daqui? Muito maravilhosas as roupas, bem feitas. O que você acha aqui da Femme Club? Muito legal, a loja está de parabéns. A gente está com bastante brilho de novo, como no verão também. Há algumas peças em flúor e a gente está com algumas peças também já com estampas da Copa, está vindo bastante coisa em verde e amarelo, azul, está bem legal. Peças que vestem muito bem e as principais marcas estão aqui, né? Isso, eu trabalho com exclusividade da trilha Verão e da Vestem, então só eu vendo aqui em Americana, as peças estão bem legais. Eu sou suspeita, falagem, sou cliente da Carol há muito tempo, adoro toda a loja, são looks maravilhosos e combina com todo mundo. São aqueles looks que você pode ir tanto para a academia, quanto dar um giro por aí também, né? Com certeza, isso que é legal, numa festinha, dar uma passeada, combina com tudo. Tudo lindo, a gente já vem indo na academia, já tem acompanhado, perfeito. Tchau, tchau.